Item 4, processo 48.500, 44.75, 2015, 55. Reajuste da reforma de 2016 da Energisa Borborema, distribuidora de energia S.A., a vigor a partir de 4 de fevereiro de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A Energisa Borborema é concessionária do Serviço Público de Distribuição e atende cerca de 204 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 212 milhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Borborema foram, em média, reajustadas em 35,08%, sendo 24,05% referentes ao reajuste tarifário econômico e 11,03% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na Resolução Homologatória nº 1854. Em fevereiro de 2015, ainda foi emitida a Resolução Homologatória nº 1858, com os resultados da revisão tarifária extraordinária das constitucionais de distribuição e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. Para Borborema, o efeito médio homologado pela RTE foi de mais 5,73%. Posteriormente, o resultado da RTE para Borborema foi alterado por meio da Resolução 1870 e a mudança foi motivada pela incorporação do valor definitivo do encargo de CDE nas tarifas da concessionária. Após essa alteração, o efeito médio para os consumidores ficou em 0,62%. A Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da nota técnica nº 20, consolidou o cálculo do reajuste de 2016. E no dia 30 de outubro de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da concessionária, as planilhas finais de cálculo da revisão tarifária anual, reajuste tarifário anual, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 652, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 e 5, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da Borborema conduz a um efeito médio, a ser percebido pelos consumidores de 6,91%, sendo 5,97% em média para os consumidores conectados à alta tensão e 7,47% para os consumidores em baixa tensão. O efeito médio de 6,91% decorre do reajuste dos itens da parcela A e B, calculados conforme o índice de reajuste tarifário estabelecidos no contrato de concessão, a retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a data do reajuste processamento, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, para compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no reajuste tarifário de 2015, que também vigoraram até a data do reajuste em processamento. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio. O principal item de custo é o custo da aquisição de energia, que contribuiu com o valor mais expressivo. Os encargos setoriais aqui já representam uma variação mais comportada do que no ano passado. Custo de transmissão levemente decrescente, custo de distribuição também comportado, o que resulta num efeito médio, principalmente com o principal efeito negativo da retirada dos componentes financeiros, um efeito abaixo da inflação percebida. Então, contribuindo um pouco para a redução da inércia inflacionária, pelo menos lá para os consumidores da Borborema. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio, aquela nossa tabela já tradicional, que abre cada um dos itens de variação, no caso dos encargos setoriais, se verifica uma variação negativa expressiva da taxa de fiscalização e da CDE uso aqui já refletindo o valor deliberado agora, também pela tarde, no item 7. E a gente verifica um incremento aqui nos encargos de sistema e de reserva com a previsão de custos. Custo de transmissão também detalhado numa queda de 7,11%. E na parcela B, o total, então, do IRT somou 13,26% nos itens de parcela B e parcela A. Então, os efeitos econômicos financeiros do atual processamento, 2,18%, e a retirada dos componentes financeiros do processamento anterior, menos 8,53%, totaliza o valor de 6,91%. Então, o custo a parcelar representa 70,42% dos custos a concessionária e a consideração desses custos representou 9,87 pontos percentuais na composição do índice de reajustar e fara ajustado pelos custos acrescidos na RTE. O valor dos encargos setoriais aumentou 17,33%, em comparação com os valores referentes à RTE, correspondendo a um efeito médio de 2,85 pontos percentuais. Destaque-se, principalmente, a elevação da previsão dos gastos com o encargo de energia de reserva, como eu disse acima. Cumpre ressaltar que na definição das cotas anuais de CDE-uso e CDE-energia está em discussão no âmbito da P83, cujo período de intercâmbio documental é acho que esse parágrafo aqui perdeu, né? Já está atualizado o valor da CDE. Então, acho que o parágrafo 18 eu vou dar uma checada, mas me parece que a gente já considerou, inclusive essa foi a razão de ter esperado para deliberar depois do processo. O gráfico 2 apresenta o efeito da modalidade de compra de energia, então o total foi de 7,27, e o principal efeito aqui de elevação diz respeito às novas cotas, que houve um aumento por conta da inclusão dos bônus de outorga. E a tabela 3 apresenta, então, o detalhamento da compra de energia com os montantes e o custo unitário referente a cada tipo de contrato, CCRs por disponibilidade, por quantidade, nova, existente, energia dos projetos estruturantes, as cotas e o Proinfo. Os custos da parcela B representam 29,58% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 3,39% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 do IGPM, que totalizou 10,95%, subtraído do fator X de menos 0,31%. No cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Burborema de 0,18% e 0%, respectivamente. No caso da Burborema, a variação média dos indicadores de DECFEC entre 2013 e 2013 e 2014 foi de menos 10,45%, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de menos 49%, 0,49%. Dessa maneira, para a atualização da parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM de 10,95%, subtraído, portanto, do fator X de menos 0,31%, resultando no valor de atualização de 11,26%. Aqui é menos com menos, né? Por isso que soma. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo na composição da distribuidora com e sem tributos. Então, sem tributos, o custo da ENG representa 48,3%, o custo da transmissão 2,9%, os encargos setoriais ainda com peso bastante expressivo, né? O diretor-geral comentou que os encargos setoriais alcançaram uma parcela inédita no ano passado, está reduzindo, mas ainda bastante expressiva, e o custo da distribuição em 29,6%. Colocando os tributos principais ICMS e PIS-COFINS, que representam 32,4%, o custo da distribuição é 20%, e o custo da ENG, 37%, o custo da transmissão 2, 32%, desculpa, o custo da transmissão 2, e os encargos setoriais, 13%. Quanto aos componentes financeiros, que talvez tenha sido o principal item para manter o reajuste comportado, a serem recuperados no próximo período tarifário, a conta de compensação de variação dos valores de item da parcela A, a CVA relacionada aos custos de aquisição da energia, que representa um repasse de R$ 15 milhões, com efeito no atual reajuste de 7,32%. Este valor é decorrente principalmente do efeito de curto prazo dos contratos de garantia física, o risco hidrológico, bem como da parcela variável dos contratos por disponibilidade. Grande parte deste custo foi atenuado pela receita das bandeiras tarifárias, no entanto, o período de apuração da CVA de energia da Borborema inclui competências do final de 2014, período no qual a aplicação dos adicionais de bandeira tarifária ainda não estava em vigor. Além disso, o efeito de recontabilizações, ressarcimentos, ajustes, liminares e os mecanismos de ajuste manual, lá da CCE, os marques, tiveram peso significativo no saldo apurado. O financeiro referente ao repasse de exposição de energia no ano civil de 2014, representou um repasse de menos R$ 7.621.000,00, com efeito no atual reajuste, aqui contribuindo para redução, em menos R$ 3,58,00, em função de repasse da conta CR ter sido superior à necessidade de recursos da empresa. Em virtude da eminência da finalização da quarta fase da P78, de 2011, que visa o aperfeiçoamento do método de apuração do saldo da CVA, da sobrecontratação, exposição de energia e das regras de repasse de preços de contratos de compra de energia, optou-se por já se utilizar a nova metodologia de apuração e sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo, proposta pela área técnica para competência a partir de janeiro de 2015. Dessa forma, está sendo apurado considerado integralmente o resultado financeiro mensal decorrente das compras e vendas de mercado de curto prazo nas competências de janeiro de 2015 a setembro de 2015, totalizando R$ 1.446.000, cujo efeito no atual reajuste foi de 0,68. E no próximo processo tarifado concessionária, será feito um ajuste deste valor, caso se verifique que os limites de repasse de sobrecontratação de energia ou de exposição voluntária para o ano civil de referência foram extrapolados. saliente-se que esse procedimento foi adotado em caráter provisório, devendo ser revisto o cálculo caso essa metodologia não seja aprovada no fechamento da quarta fase da P-78. Então, a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. E cumpre destacar que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da borborema de 6,91%, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos nove anos abaixo da variação do GPM e do IPCA, no mesmo período conforme demonstrado no gráfico 5. Então, no gráfico 5 a gente verifica desde fevereiro de 2007, a variação acumulada permanece abaixo, expressivamente abaixo e depois daquele pico da saída das tarifas de 2014 para 2015, nós temos aqui então a variação mais comportada abaixo, inclusive, do que se verificou a inclinação que se verifica nos índices de inflação. Então, quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pelo Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL e para definir os valores mensais a ser repassados nos próximos 12 meses, utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com os sem desconto resultantes do mesmo processo. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Borborema em relação às competências de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 é de R$ 357.053,70. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2016. Então, diante do exposto que consta o processo 48500-004475 de 2015 e janeiro de 2015 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta em anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Borborema distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,91% sendo 5,97% para os consumidores em alta tensão e 7,47% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica TUSTE e TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Borborema estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores de previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de NV de reserva e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDS repassado pelas centrais elétricas brasileiras Eletrobras a Borborema de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão é aqui importante ressaltar o Tiago já mencionou que de fato aqui é o exemplo daquela preocupação que já falamos do peso dos encargos quer dizer aqui 19% 20% arredondando é o peso dos encargos e 30% a parcela B ou seja o tamanho dos encargos é quase o tamanho da parcela B de um distribuidor é uma coisa absolutamente desproporcional daí aquela eterna preocupação de realmente ser muito cuidadoso digamos assim muito rigoroso melhor dizendo na gestão e na fiscalização desse assunto bem é importante também ressaltar esse gráfico que mostra a evolução das tarifas nesse horizonte aí comparado de 2007 até 2016 e realmente a Boborama chama atenção que ela sempre se comportou se posicionou abaixo da variação tanto do IPCA como do IGPM e chega nesse processo tarifário de 2016 com a tarifa comparativamente a outras distribuidoras até baixa comparativamente não é que é uma tarifa baixa mas comparativamente é uma tarifa baixa e o último comentário é que de fato o processo tarifário com esse impacto para o consumidor que é abaixo da variação dos índices de IGPM e IPCA enfim da inflação nesse período revela essa digamos assim tendência não dá para tirar a partir desse processo conclusão de que todos os processos toda tarifa será cada empresa tem os seus elementos as suas características as suas razões para ter o processo tarifário o impacto na tarifa eventualmente diferenciado mas aqui realmente confirma aqueles impactos nós já falamos que contribuem na direção de se não reduzir atenuar o aumento da tarifa que é o que nós acabamos de liberar a CDE no caso aquelas que tem energia de Teipu também e tem alguns outros fatores que vai na direção oposta mas no geral essa posição da Bovorena realmente aponta nessa direção que a gente tem realmente sinalizado bem em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator proclamo então que a diretor decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Borborema distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,91% sendo 5,97% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,47% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica até aplicar aos consumidores e usuários da empresa da concessionária estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DIT aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva para fim do processo tarifário homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Borborema de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária próximo item Eletrobras